Você está tentando deixar a sua mão do arco, bem bonitinha, relaxada, redondinha, como essa daqui que eu estou te mostrando agora, e não consegue? Então os seus problemas acabaram? Fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou te mostrar um exercício para você de aquecimento. Ou seja, você vai fazer todos os dias, antes de começar a tocar, e ele vai transformar a sua mão em uma mão redondinha, relaxada, para que você consiga fazer espicato e outras técnicas de arco que precisam que a sua mão esteja relaxada. Inclusive também tirar um som bonito. Quem produz o som é a mão direita, não é a mão esquerda. É a mão direita. Quando você tem uma mão relaxada, o seu som sai bonito. Antes de começar, já me fala agora nos comentários. Escreve aí como está a sua mão do arco. Está ok? Está a nota 10? Está a nota 5? Ou está a nota 0? Como está a sua mão do arco? E como está a sua vontade de melhorar ela? Se tiver a nota 10, a sua vontade, somada com esse vídeo, com treino diário, você vai conseguir. Vamos lá. Pega esse exercício que eu vou te passar aqui e capricha nas repetições. Tá bom? Capricha nas repetições por umas duas, três semanas que você vai ver a mágica acontecer. Mágica não, né? O resultado do seu esforço aliado com a técnica, com um método, um jeito de fazer certo a coisa. Ok? Inclusive, se você quer aprender o meu jeito de ensinar violino, eu tenho um curso para professores. Eu ensino como eu dou aula para crianças de 3 anos de idade. Como ensinar uma criança que não é alfabetizado. Tem um curso para isso. E tem um curso de alunos. Se você quer aprender violino, quer melhorar, quer aprender as técnicas, tenho também. Link na descrição aí. Não vou ficar falando sobre o curso agora. Para você saber, chama no WhatsApp aí e a gente conversa. Então, sem enrolação, vamos logo para o exercício que é bem prático, é bem fácil e traz resultados excelentes. Eu falo isso porque eu já fiz com vários alunos meus. Quando eu descobri esse aluno, esse exercício aqui, eu aprendi esse exercício num curso para professores que eu fiz na Indiana University, lá nos Estados Unidos. Eu não fui para lá, eu fiz online esse curso, tá bom? Mas fiz esse curso com a professora Mimi Sveig, que é entre outros professores. Professora Mimi Sveig, que foi professora do Joshua Bell, tá bom? Aquele solista internacional aí que vocês, muitos de vocês já conhecem. Se não conhece, pesquisa aí depois, tá? Antes de fazer esse exercício, eu recomendo que você assista o vídeo aqui do canal sobre mão do arco. Então, assiste esse aqui até o final, ok? Salva ele aí para você. Mas, antes de você fazer, eu recomendo que você assista o vídeo que tem aqui no canal. Eu vou tentar lembrar de deixar aqui, ó, para você, o card para você clicar depois e ir. Ou na descrição aqui do vídeo. Você vai ver o vídeo que eu explico uma aula, como segurar o arco, como funciona a mão, por que ela tem que estar redondinha e tudo mais, tá bom? Agora então, que você entendeu que é importante que você repita muito, muito e muitos dias para mudar a sua memória muscular, vamos para o exercício, tá? Mas isso daqui é importante. Se você não entendeu que demora tempo para arrumar a sua mão do arco, você vai trabalhar dois, três dias, cinco dias, uma semana, duas, e vai falar, ah, desisto, não vou conseguir. Eu já tive alunos que a gente transformou da água para o vinho a mão do arco. Só que demora, às vezes, meses, meses. Então, primeira coisa, tenha paciência e repita muito, 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 para você conseguir mudar a sua memória muscular. Isso pode levar semanas ou meses, tá? Vai depender de você perseguir o resultado. Não desista. Persiga o resultado. Eu não desisto dos meus alunos. Lá no nosso curso, a gente está ali o tempo todo e a gente vê, e eles mesmos falam, os nossos alunos do curso online. Puxa vida, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso. Mas, com a ajuda de vocês, eu consegui, tá? Então, vamos lá. O exercício, ele é bem simples. Se você não aprendeu a mão do arco, é importante que você aprenda primeiro. O exercício é assim, ó. Eu vou começar com o arco no quadrado, coloco aqui na corda lá, e, olha lá, editor, puxa no zoom aqui na minha mão do arco, para você, para o pessoal ver bem de pertinho qual que é o exercício. Você vai tocar duas vezes na corda e vai fazer um negócio com o dedinho. A mão tem que estar bem certinha para começar. Então, você põe o arco na corda, arruma bem a sua mão, e aí o exercício é esse aqui, que você vai fazer todos os dias, muitas vezes. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Para que você consiga fazer isso daqui, a mão tem que estar relaxada. Se você tem o dedinho duro assim, ó, esticado desse jeito, não vai conseguir fazer isso daqui. Um, dois. Para você fazer esse movimento, a sua mão inteira tem que estar relaxada. Exercício número um, dedinho. Depois, você vai fazer com o indicador. Coloca ele no lugar certo, mão bem bonita, e você vai fazer... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aqui parece muito fácil, mas se a sua mão esquerda não está boa, você vai ver que o exercício te força a deixar a mão relaxada e redondinha. E aí, é aí que está o negócio. Repetição da maneira correta, você vai mudar a sua mão. Terceiro exercício. Com os dedos anelar e... Esqueci o nome desse dedo aqui. Dedo do meio a gente chama, né? Vamos lá. Depois eu lembro. Um, dois. Só que é importante, ó. Eu mexo esses dois dedos, mas esses dois não se movem. Eles estão lá no mesmo lugar, relaxados. Ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá bom? E aí, o último exercício é o mais complicado. Eu espero que você demore um tempo para começar a fazer, porque ele é com o dedão. Aí você vai ter que fazer... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. No começo você vai achar que é impossível. Mas fazendo desse jeito, a mão inteira estando certinha, você vai conseguir fazer. É importante que você faça diariamente, não de vez em quando mente. É diariamente, todos os dias, com a mão relaxada, assista ao vídeo, a aula sobre mão do arco, sobre mão direita, que tem aqui no canal, para te ajudar. Se você fizer isso aqui sempre, sabe o que vai acontecer? A sua mão vai ficar muito boa, vai ficar relaxada. E aí você vai conseguir fazer técnicas de arco que a gente ensina no nosso curso. Agora, para acabar o curso, para acabar essa dica aqui que eu estou te dando de aquecimento, presta atenção. Você pode se tornar membro do nosso canal. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre membros do canal. E aqui embaixo também tem aí na descrição coisas sobre você se tornar membro do canal. A partir de R$6,99 só, você está ajudando a financiar o canal. E o que você ganha com isso? Centenas de vídeos exclusivos que só aparecem para quem é membro do canal. Então imagina, você está pagando R$6,99 só por mês. Você está ajudando aqui o canal Dicas para Violinistas e está tendo acesso a centenas de vídeos exclusivos com alta qualidade para te ajudar em um monte de coisa que você só sendo membro vai ter acesso. Então pesquisa aí sobre isso ou pergunta nos comentários que eu venho aqui te responder. E não esquece, deixa nos comentários aqui o que você achou desse exercício. Já começou a fazer? Está tendo algum resultado? Me conta aqui embaixo. Ok? Já sentiu melhora? Fez sentido para você? Você falou, caramba, quando eu fiz aqui, ó, agora eu entendi a minha mão ficar bem relaxadinha. Aconteceu isso com você? Conta aqui para mim nos comentários. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o meu Instagram que a gente, você pode ver o meu dia a dia lá no meu Instagram também nos stories. Obrigado e até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL